Um do tiro, parece bem o infantil e é meio engraçado, esse desenho de Batman, mas ele é bem interessante para o que se promete fazer, tá? Isso aqui é um super imã, é um imã industrial, feito para segurar a sua arma de fogo, tá? Grudado na armação ou no ferrolho, dependendo do tipo da sua arma. Ele tem esses dois furos aqui para serem parafusados, geralmente em madeira, né? Você pode colocar grudado no armário, embaixo de um armário, tá? E ele serve para aderir a sua arma de fogo. No caso da Glock, ela vai aderir só o ferrolho aqui em cima. No caso das outras armas de fogo, embel, taurus, você pode colocar também pela armação, tá? Como a Glock é só de polímero embaixo, ela só vai grudar no ferrolho. Vocês viram que só aproximar, ela já pegou, tá? E ela é muito forte e para isso foi colocada uma película plástica aqui para não danificar o seu ferrolho. Mas você vê que a atração dela é muito forte, tá? Você pode soltar uma grande distância e você vê que é um imã especial, tá? E segura bastante. Você pode deixar numa estante pendurada. Você deixa pendurada nessa parte. E a sua arma não vai cair. Então você pode deixar ela colocada aqui em cima, num armário, alguma coisa do gênero. E ela não cai. Para quem tem criança em casa, é bem interessante deixar isso dentro do armário pessoal, longe da altura das crianças, né? E você tem uma arma sempre a ponto de emprego para ser utilizado e de maneira segura e funcional para que você a pegue. É isso aí. Isso aqui é uma peça importada nos Estados Unidos, da fabricante Power Mag. Mas existem outros fabricantes desse tipo de imã também. Tá bom? Testado. Bem legal. Dá para colocar em fazer várias utilizações dela. É isso aí. Suporte de imã industrial para segurar a sua arma de fogo. É legal. Vou testar. Valeu. Tchau.